Olá, eu sou o Thomas Jardim e seja muito bem-vindo a mais um Protagonistas. Hoje eu converso com alguém muito especial, geniosa, precoce, disputou três Olimpíadas, duas na quadra e uma na praia. Uma lenda nas areias que mostrou desde sempre que talento e personalidade são fundamentais para se vencer no esporte. Uma honra estar aqui com você, Jaque Silva. Uma honra, muito obrigada, adorei a introdução. Que bom. Jaque, o que é ser uma protagonista? Não sei, eu vejo o meu trabalho como um trabalho sério. E eu não sei, assim, desde muito jovem eu sempre fui muito aplicada, sempre quis aprender, quis melhorar. Eu sempre tive interesse em ser uma atleta diferenciada no meio dos atletas. Então, assim, eu acho que é um trabalho, é um trabalho que você vai fazendo e aquilo dá um resultado. E começou muito cedo, né? Porque aos 14 anos... É, eu comecei muito cedo. 14 anos você já estava convocada para a Seleção Brasileira Adulta. Como é que funciona na vida de um adolescente, de 14 anos, ser convocado para uma seleção de vôlei adulto? Ué, quando saiu a convocação eu fiquei muito feliz. Nossa, a minha família também ficou muito feliz. Mas, assim, com o passar do tempo eu achei que eu realmente não estava preparada para uma convocação. E aos 14 anos eu acho que eu, na época, eu era muito menina ainda para sair da casa dos pais e entrar nesse ambiente competitivo e muitas regras. E era uma concentração fora do Rio de Janeiro, então eu tive que sair realmente deixar a família. E, assim, foi uma experiência boa porque eu fui convocada, mas, assim, acabei que eu fui cortada e fiquei meio traumatizada com essa convocação e com esse corte. A convocação veio cedo, o primeiro corte também. Nessa hora, esse desânimo chega a ponto de ser uma coisa que pode fazer um atleta desistir? Você pensou em desistir? Ah, pensei. Eu fiquei muito chateada, achei que não tinha nada a ver, também não concordei. Eu não concordei com o corte, não era o corte. Eu achava que eles sabiam que eu era muito garota, então eu pensei por que eles me convocaram. Aí eu fiquei, assim, meio achando o voleibol muito sem graça, comecei a querer fazer outras coisas, mas, assim, na época, o meu treinador no Flamengo, da minha categoria, que eu era infantil, né? E o Ramon, ele era muito brincalhão. E ele ficava me chamando para voltar para o treino, sabe? Ficava brincando, tirou aquela coisa séria que, de repente, ficou um ambiente muito sério, né? Porque quando você entra em seleção brasileira, não tem mais a coisa divertida que era. Como eu era muito jovem, eu jogava como uma brincadeira muito simples para mim. Então, ele voltou com essa coisa mais lúdica e eu gostei muito e aí eu voltei a gostar do voleibol. E você sente saudade do paredão? O paredão foi... Hoje eu faço paredão com uma porção de alunos. Eu falo, vai para o paredão. E é ótimo, porque eu não tenho culpa nenhuma em mandar alguém para o paredão, porque eu fiz muito paredão. Eu acho que eu melhorei bastante, eu fiz muito tempo. Também comecei a jogar vôlei muito jovem e eu estava em uma turma de jogadoras mais velhas. E eu não participava do treino, porque eu era pequena. Então, o Renio Figueiredo pegava a bola e dizia, vai para a parede. Então, eu ficava horas batendo bola na parede. E eu acho que eu melhorei muito com isso, porque a parede não erra, eu também não errava. E no final, eu estava lá fazendo mil vezes a mesma coisa. Repetir é bom. O primeiro contato com a bola de vôlei, com o esporte, foi na praia? Foi brincando na praia com os amiguinhos, assim. Praia de Copacabana, os finais de semana. Era uma coisa que hoje você vê poucas, né? As crianças não brincam mais, assim, como é que a gente brincava, né? E eu acho que isso me ajudou muito, essa brincadeira com o vôlei. Dava para notar logo de cara que você era diferenciada, que você levava um jeito especial? Acho que sim, né? É, eu não sei. Eu acho que sim, porque fazia mesmo diferente. Se lutar pelo que você acredita, significa ser rebelde e contestadora. Então, eu era sinônimo de rebeldia. Essa frase é sua. Define a Jaque? Define, mas não como rebeldia, né? Porque é muito difícil no Brasil você ter uma opinião. Isso ficou muito claro para mim quando eu saí do Brasil e fui jogar nos Estados Unidos. Aqui, o próprio sistema, né? Essa forma como existe o esporte... Bom, eu vou falar como é até agora, porque não vi nenhuma mudança. Mas existe uma coisa muito... Um ditador, né? São ditadores que indicam você o caminho certo, né? E aí aquilo tem que ser feito daquela maneira, sabe? Os atletas, na realidade, eles só ficam ali na mão de quem os dirige, né? Ele não pode ter muita opinião, ele não pode ter um pensamento diferente. Então, assim, eu entrei no esporte, o esporte ainda era amador. Eu e minhas parceiras, né? As minhas amigas jogadoras, né? Nós vivemos, vivenciamos a transformação do amadorismo para o profissionalismo. E isso nunca foi explicado de que maneira era isso, o que era essa transição, qual era o bem, o que seria bom, como teríamos que agir, quais eram os nossos direitos, os nossos deveres. Nunca existiu isso, entendeu? Você vê que os atletas, né? Eu trabalhei esses anos todos, nunca tive uma carteira assinada, não tenho nenhum plano de previdência, nada disso, entendeu? Então, é uma coisa assim que não existe esse tipo de discussão, sabe? O atleta está ali, parece que ele está ali, tem que trabalhar, ele tem que treinar, ele tem que jogar e, de preferência, ficar calado, né? Então, no meu caso, algumas vezes eu questionei isso e aí virava a rebelde, rebelde com causa, e era cortada, e era chamada de volta, e acontecia alguma coisa, e isso daí é muito chato. Você falou na necessidade do atleta ficar calado, você nunca ficou calada. Não à toa, a sua trajetória na seleção tem duas Olimpíadas, em Moscou em 80, Los Angeles em 84, como levantadora, e três cortes. Mas, o que antes poderia ser chamado de rebeldia ou indisciplina, hoje a gente poderia chamar de personalidade. Você acha que tudo isso que você passou, querer falar, querer participar, você acha que isso te atrapalhou na carreira? Não, não, atrapalhou no ponto que ser cortada nunca é uma coisa muito legal, né? Mas, assim, eu acho que eu dei muita sorte, porque um dos cortes me fez viajar e querer jogar fora do Brasil. Foi ali que eu consegui chegar nos Estados Unidos, que eu descobri o voleibol de praia. E era muito interessante, porque quando eu fui para os Estados Unidos, o voleibol de praia, ele era organizado pelos jogadores. Então, os jogadores tinham a palavra, os jogadores que desenvolveram o esporte, a modalidade. Então, assim, eu descobri o lugar que eu pertencia. Maravilhoso! Então, assim, eu ajudei a fundar a primeira associação de jogadores profissionais. Então, a minha palavra contava com a evolução do esporte, quer dizer, maravilhoso, né? Eu tenho certeza que o voleibol de praia hoje chegou no lugar que chegou porque ele teve um início, e esse início foi muito bem feito. Então, não era muito distante o que eu pretendia, o que eu achava que era correto. Eu acho que é correto. Se você hoje em dia, por exemplo, você tem hoje vários atletas que têm muita experiência, principalmente o voleibol de praia, porque os atletas de voleibol de praia, a experiência deles é uma vivência, porque eles são, não sei agora, essa nova geração, mas é uma geração minha, um pouco à frente da minha, que foram atletas que tinham que conseguir os patrocinadores, que faziam as suas reservas, que marcavam as passagens, que faziam a logística das viagens todas, que decidiam com quem que eles iriam trabalhar, com treinadores, com quem que eles vão jogar, essas coisas. Isso fortalece a pessoa, né? Isso dá um amadurecimento muito grande. Então, esse atleta é um atleta que você tem que escutar, né? Porque ele está ali de frente, ele é o ator, ele é o principal, né? Você acha, Jac, que falta um pouco de atitude para os atletas hoje em dia? É porque o atleta, ele está... Quando o atleta está em competição, está em treinamento, ele fica concentrado em treinamento, em competição, fica muito difícil ele se envolver com outras coisas. Mas a gente está chegando num lugar que ou a gente se envolve com isso, ou realmente começa a ter um pensamento sobre o que está acontecendo com o esporte no Brasil, ou vai continuar da maneira que sempre foi, né? Sem o atleta sendo aquele funcionário ali, o que trabalha, mas que não tem uma opinião formada, não tem uma opinião escutada, sentida. Dá para dizer, Jac, que você lá atrás já ensaiava um movimento que está muito na moda hoje, o empoderamento feminino? Ah, não sei, pode ser. Porque o meu primeiro grande corte era em relação a tratamentos diferentes, em relação ao homem, em relação à mulher. Mas é porque era muito bandeiroso mesmo, não era... Não dava para engolir, né? Não dava para engolir, porque era uma diferença muito grande. Era o reconhecimento do trabalho masculino e o não reconhecimento do trabalho feminino. E isso me chamou muito a atenção. Quer dizer, eu acho que existe sempre essa diferença do masculino para o feminino, sempre existe. Mas, de qualquer maneira, é um caminho que você tem que ir, né? Que você tem que ir andando, percorrendo, melhorando, falando, chamando a atenção, né? Você sente saudade da Vespa 79? Morro de saudade. Quer dizer, da Vespa, né? Mas daquela idade, não sei, não. Eu acho que tiveram idade as melhores. Quando você vendeu a Vespa, você estava juntando dinheiro para ir para a Itália? Lançou livro, fez jogos, exibição? Estava juntando dinheiro para ir embora, para algum lugar. Não sabia onde. A Itália foi... Eu fui para os Estados Unidos, os Estados Unidos é que eu fui para a Itália. E foi também uma... Naquela época, o esporte não tinha muito dinheiro. Então, quando eu parei de jogar no Brasil, eu tinha que criar, tinha que ter criatividade para saber como é que eu ia conseguir desenrolar, né? E aí a Vespa... Eu pensei, vou rifar a Vespa e vou pegar esse dinheiro e começar a fazer uma viagem. Era muito fácil. Você é mais jovem, é fácil arrumar a mala e partir, né? Hoje seria bem mais difícil. Dá para dizer que aqueles que te tiraram da seleção, sem saber, te colocaram num rumo espetacular para a sua carreira? Eu dei sorte porque eu era, acima de tudo, uma boa jogadora. E o vôleibol de praia, ele me despertou, assim. Eu me lembro que eu viajei para jogar vôleibol de praia, quando o vôleibol de praia não tinha nada. Eu tinha isso na minha cabeça. Eu queria porque eu queria o vôlei de praia. E quando eu cheguei na Califórnia, eu comecei a procurar... Procurei Bebeto, que jogava lá um profissional de quadra. Procurei outros jogadores do Brasil que me ajudassem ali a encontrar esse lugar que eu queria, que nem tinha nada. Mas, assim, eu tinha umas revistas americanas de vôleibol e nas últimas páginas tinham as fotos de o pessoal jogando vôleibol de praia. Como eu comecei no vôleibol em Copacabana, eu achei que... Era tão engraçada, era tão inocente. Eu acho que por isso que deu muito certo. E deu tão certo que, em 96, veio a medalha de ouro ao lado da Sandra Pires, em Atlanta. Você lembra das adversárias? A Indonésia, Austrália, Estados Unidos? Você lembra da trajetória? Eu lembro muito pouco. Eu lembro do primeiro jogo com a Indonésia, depois... Não sei se foi Itália. Eu não lembro, assim. Eu tenho aqui Indonésia, Austrália e Estados Unidos. Mas não teve Itália? Não, não teve. Teve a final contra o Brasil, né, Jac? Teve, é. Aquilo ali foi surpreendente, assim. Eu tinha imaginado todas as finais, menos Brasil com Brasil. O que foi genial. Acho que foi tão impactante, assim, como imagem. Que foi ótimo. Achei muito bom. Como foi a preparação? Você já tinha vendido a Vespa. E, pelo que eu sei, a Sandra vendeu o Chevette para ir para a Califórnia, né? Como é que foi essa preparação? Foi um investimento meu e da Sandra. Assim, olha, depois, assim, pensando, a Confederação, nem o Comitê Olímpico Brasileiro não colocaram nada, assim, um centavo nessa medalha. Foi a medalha de ouro mais barata para todo mundo, entendeu? Mas para não dizer que eles não pagaram nada, eles pagaram as nossas passagens. E pagaram também a casa que nós alugamos, uma casa próxima à Arena dos Jogos, porque a Vila Olímpica era muito distante e só. Mas foi uma coisa muito focada, assim, foi com muito coração e com muita sensibilidade para fazer as escolhas certas, como não tínhamos muito dinheiro, então as escolhas tinham que ser muito boas, né? Desde a... Primeiro a gente foi morar nos Estados Unidos, eu achei que a Sandra tinha que aprender a jogar vôlei na Califórnia, depois voltamos para o Brasil, escolhemos o Vantui, o nosso treinador, para acompanhar a gente, depois tivemos a participação do Rolando para fazer a nossa parte física e... Isso, e a gente ia, sabe, dessa forma, assim, sempre com muito cuidado, a gente conseguiu fazer um trabalho maravilhoso. Eu acho que, assim, tudo muito... Muito disciplinado, muito focado, Sandra também é uma jogadora muito nova, mas com muita vontade de aprender. Tivemos coisas muito importantes nessa estrada. E a certeza que foi bem feito, chegou na final? Poxa, super bem feito, porque é difícil, olha... Então, desde então, o feminino nunca ganhou uma medalha de ouro. A gente, quando ganha, a gente acha que está tudo certo, foi... Ah, então é... Aí a gente esquece que o que é uma coisa muito difícil, mesmo, né? Ser campeão olímpico não é fácil. São várias coisas que têm que, no final, estarem de acordo na mesma hora, na mesma data. E se você perder essa oportunidade, só quatro anos depois, e quatro anos depois, pode ser que nada daquilo esteja ali. Eram 100 anos de Jogos Olímpicos lá em Atlanta. Certamente uma data muito especial, uma ocasião muito especial. E eu acho que ficou ainda mais diferente, porque quando a gente pensa em Olimpíada, a gente pensa em um país contra outro, a princípio, né? Como foi jogar contra a dupla brasileira? Vocês já se conheciam, conviviam na delegação, já tinham jogado uma contra a outra? Não, nós super nos conhecíamos, todo mundo éramos amigas, né? Mas, assim, como imagem, eu sempre assistia a Olimpíada, um país contra o outro. E a única, assim, era só no atletismo que acontecia, né? De você ter mais de um atleta competindo na mesma competição. Então, assim, foi surpresa mesmo. Eu achava que elas não conseguiriam chegar na final. Nós estávamos muito mais, assim, cotadas como favoritas do que Mônica e Adriana. Mas elas fizeram um trabalho excelente nas Olimpíadas, porque parece que quando chega ali nos Jogos, tudo muda. Pode super dar certo ou pode super dar errado, né? Você já vê favoritos caírem e, de repente, vem uma zebra lá de trás que está nessa zona, nessa energia, e dá certo, que foi o caso delas. Mas, assim, como festa e como foi a primeira medalha feminina do Brasil, que eu acho que isso também era muito importante, o Brasil nunca tinha conquistado nenhuma medalha olímpica feminina. Então, aquela imagem das quatro foi muito mais forte do que, sabe, somente as duas, né? Era a pátria de chuteira, virou a pátria de biquíni. Isso foi uma coisa muito legal também. São 21 anos daquela medalha, né? São. Deve ter sido um sabor muito especial, né, Jacque? Chegar numa final e trazer aquela medalha. Especialmente uma medalha que representa tudo isso que você acabou de falar. É, esse ano que passou das Olimpíadas, nós tivemos muitas oportunidades de recontar essa história, né? E até voltamos em Atlanta, teve uma matéria grande com a Esporte TV, fomos lá ver, fomos na arena, e tão interessante porque as Olimpíadas, elas eram bem diferentes, eu acho. Eu acho que talvez Atlanta tenha sido a última Olimpíada daquele tipo. Porque quando a gente chegou na arena, no dia da vitória, no dia da medalha de ouro, aquela arena era imensa, sabe, assim, para a gente. Era uma coisa, assim, espetacular. E quando a gente voltou lá, ela era pequena. Os jogos eram bem menores, sabe? E era o mais distante. Assim, você, para chegar numa Olimpíada, você realmente tinha que fazer muita coisa. Você tinha que ser... Não sei se porque não tinha... Eu lembro que não tinha internet, sabe? Era telefone, a gente falava com as pessoas por telefone. Então, assim, isso distanciava mais ainda. Porque se você não consegue ver isso, imaginar isso, como é hoje, né? Hoje, a garotada, você liga a televisão, a Olimpíada está dentro da sua sala, sabe? Então, você pode programar isso dentro da sua cabeça facilmente. Para a gente, não. Era tudo diferente, sabe? Então, era realmente muito especial. Aquilo ali era uma conquista mesmo de coração. E até porque era de coração mesmo, já que não tinha... O dinheiro realmente era nosso e todas as coisas que... Todas as nossas conquistas foram nossas mesmo, assim, para conseguir alcançar, ter essa oportunidade de participar na Olimpíada. Então, assim, eu acho bem legal mesmo. Eu acho essa imagem muito importante, assim, muito forte. Foram três Olimpíadas, né, Jaque? Qual é a diferença entre elas? Você participou em Moscou, em Los Angeles, atuando? De Moscou, eu participei da primeira delegação do Brasil a entrar numa Olimpíada. Isso também foi muito interessante. Aqui, ali, então, era uma... Nós éramos, assim... Só estar ali participando já era uma medalha. Ninguém tinha maiores pretensões. Já em Los Angeles, nós tínhamos uma única oportunidade, mas nós não conseguimos ultrapassar. E acabamos em sétimo lugar. E depois dessas duas Olimpíadas, eu achei que eu nunca mais iria a uma outra Olimpíada. E já não tinha mais vontade nenhuma, porque eu achava sempre que, se fosse participar, não ia ganhar mesmo, que era tão difícil chegar numa medalha, era quase que ter que morrer e nascer de novo. Mas aí veio essa coisa da Olimpíada, do vôlei de praia participar da Olimpíada. Mesmo assim, foi difícil. O meu treinador americano teve que me convencer de participar da Olimpíada, porque eu sabia que ia ter que voltar a algum passado que eu não queria, sabe? Eu ia ter que me relacionar com alguma coisa que tinha me feito mal. Mas ele me convenceu dizendo que eu era... Ele dizia assim, poxa, você ajudou a criar, a fundar esse esporte. Isso não é justo você não estar presente na primeira Olimpíada da participação do vôlei de praia. E ele ficou assim na minha orelha e falando, e eu acabei aceitando. E ele foi dando as coordenadas, volto para o Brasil, encontro essa parceira, porque eu só jogava com jogadoras americanas. E aí eu voltei, fiz uma pesquisa, encontrei a Sandra, e eu acho que foi isso, assim. Foram uma série de decisões muito bem feitas e encontros, eu acho que o mais importante acho que são os encontros dessa grande conquista da medalha de ouro. Jaque, como é fazer parte do Hall da Fama? Ah, eu fico feliz, muito feliz, porque ali, isso é uma coisa americana, né? Eles criaram esses museus, e existe esse museu em várias modalidades, e tem a do vôleibol. E, graças a Deus, quando eu recebi o telefonema, eu fiquei muito feliz, porque eu sei exatamente os jogadores que estão lá. E é uma honra estar lá dentro, sabe? Você saber que faz parte dessa história, e dessa forma, e ter esse reconhecimento. e quando você chega no museu, você tem o Hall da Fama, que eles falam, é porque é o museu que está lá, né? Assim, a história do vôleibol, e a história de uma modalidade, você faz parte, reconhecida para fazer parte dessa forma que eles contam a história, é muito bacana, é muito importante. Em boa parte da sua trajetória, tanto na quadra quanto na praia, a Isabel estava perto de você. Eu anotei aqui uma frase do Galvão Bueno, está aqui, ó. Se hoje o vôlei feminino, tanto de quadra quanto de praia, conquistou títulos e medalhas, deve muito a uma dupla guerreira e polêmica, mas, acima de tudo, apaixonada pelo esporte que praticava, e dona de talento marcante. Jaque e Isabel. Isabel era o arco, Jaque era a flecha. Queria que você me falasse um pouco sobre a Isabel. Começamos juntas, né? Nós começamos a jogar vôleibol. Na realidade, a praia era uma brincadeira, né? Eu comecei a jogar vôleibol na escola, no Colégio Notre Dame. E a Isabel também. Nós éramos alunas dessa escola. E, assim, éramos crianças, né? Então, assim, a nossa amizade vem desde então, porque o Enio Figueiredo, que foi nosso treinador depois no Flamengo e depois da Seleção Brasileira, ele era treinador da escola também. E é isso que é engraçado, né? Porque são os encontros que viram coisas imensas, né? Então, eu passei infância, juventude, tudo com a Isabel. Começou na escola, depois fomos para o Flamengo, depois fomos para a Seleção Brasileira e tudo. E jogamos vôleibol de praia. E, assim, na quadra, no time do Flamengo, fomos, assim, muito vencedoras. Isabel jogava na ponta, que era a cortadora, e eu era a levantadora. Então, existia sempre uma dupla, que chamava Jaqueline e Isabel, que não era dupla de praia, mas era dupla de quadro. E a gente fazia muita coisa junto. Não só jogávamos vôleibol, como nós éramos amigas mesmo, de sair, de fazer programa, de ir teatro, de fazer teatro. A gente fazia até teatro, nós fizemos, numa época. Então, era uma parceria mesmo, né? Era uma parceria mesmo. Até hoje, Isabel mora aqui perto de casa, na praia. A minha rede é do lado da rei da Isabel. Nós somos irmãs. Até hoje vocês se falam, então. Muito, muito. E as meninas, e Pedro, todo mundo no vôleibol de praia, entendeu? É vida de vôlei mesmo que segue. Você já sofreu com preconceito? Com preconceito, eu não sofri, nunca sofri. Já sofri com outras coisas, de ser uma pessoa de ser tirada fora, sabe? Está me faltando a palavra. Mas preconceito é uma coisa que você tem que trabalhar muito em cada um, sabe? Porque eu acho que a gente, no fundo, todos nós temos um pouco de preconceito em alguma coisa. Isso é um trabalho que você tem que fazer. E eu, sinceramente, eu penso muito sobre isso e quero muito melhorar isso também, sabe? Isso eu acho muito importante. Você sempre foi uma grande inspiração pela sua liderança. Queria que você falasse um pouco pra mim sobre o projeto Jacques Silva, Atletas Inteligentes, sobre essa ideia de intercâmbio que você tem, de levar atletas brasileiras para jogar nos Estados Unidos. Atletas Inteligentes, ele foi... Na primeira vez que eu criei esse trabalho, foi na praia de Ipanema. E eu... Foi assim... Foi uma coisa muito interessante. Eu tinha atletas da Zona Sul, de um nível de classe média alta, e tinham atletas de comunidade, e eles se misturavam. E esse trabalho foi muito interessante, porque eram dois mundos que se conheceram e que era interessante que os garotos que vinham de uma classe mais alta, eles tinham muita curiosidade de penetrar naquele outro mundo, sabe? Mais até do que o mundo dos meninos da comunidade, eles tinham mais curiosidade. Mas essa mistura, essa mistura fez muito bem. Eu levei esse trabalho para a Unesco, e a Unesco teve um reconhecimento por esse trabalho. Prêmio Campeão pelo Esporte. Campeão pelo Esporte. Eles têm 10 embaixadores do mundo, eu sou uma dessas embaixadoras, não sei como eles chamam. O Schumacher e o Pelé já ganharam esse prêmio. E é isso, porque eu acho que, no final das contas, era como se o certo no mundo, e que eu acho que o Brasil faz isso de uma forma boa e que ele poderia ter um trabalho melhor se tivesse esse pensamento realmente para isso. Porque é a junção de tudo, você realmente encontrar as classes e saber que todos temos o bom e o ruim, sabe? E um conhecer o lado do outro só vai enriquecer os mundos, só vai fazer um mundo melhor. Então, os atletas inteligentes começaram assim. Aí, no segundo ano, eu comecei com os atletas inteligentes dentro da escola, em Duque de Caxias. E eu comecei a trabalhar na escola, eu nunca tinha vivenciado esse ambiente, e eu comecei a crescer dentro da escola, a me apaixonar por estar ali. Eu sempre escuto que a educação no Brasil não é boa, que a educação no Brasil não está bem, que a educação é isso. E eu comecei a convencer os parceiros, meus parceiros, de trabalhar com uma escola, desenvolver dentro da escola, sabe? E isso, de alguma forma, isso vai ajudar a comunidade em si. E aí esse trabalho já está há quatro anos, esse é o quarto ano no CIEP 340, lá em Caxias. E não só o trabalho com o voleibol na escola, mas nós também conhecemos o mundo, as diretoras da escola, reformamos a quadra, reformamos a biblioteca. Eu acho que é um mundo de coisa que você pode fazer, para ajudar a educação, e eu acho que, através de uma escola, você vai realmente conseguir melhorar, se é isso que a gente precisa tanto. Eu acho que a gente pode fazer um bom trabalho, se a gente conseguir, de alguma forma, ajudar a escola. E a ideia de levar jovens para jogar no exterior? E os Estados Unidos têm um campeonato universitário bom, e eles distribuem bolsa de estudo para os bons jogadores. Você não precisa ser tão bom, dependendo da sua qualidade como jogador, você vai encontrando níveis de bolsa, de 40%, 50%, até 100%. Então, eu acho que no Brasil é difícil, muitas vezes o jogador não é tão bom para estar em uma seleção brasileira, não é tão bom para estar em um clube, em um time de empresa, mas pode ser bom o suficiente para jogar nos Estados Unidos. Então, assim, é um trabalho que eu tenho vontade de fazer, e de começar a procurar esses jogadores para indicar para jogar lá fora. O Brasil hoje sofre uma crise sem precedentes. Crise política, econômica, crise no esporte. Como é que você vê esse momento? Você acha que o esporte brasileiro tem saída? E vou mais além. Você acha o esporte brasileiro mal administrado, mal planejado ou mal tratado? O Brasil, o que você está perguntando, é o esporte. É um pouco de tudo, não é? Não, assim, o esporte do Brasil tem um sistema. Ele vivia esse sistema até hoje. Aconteceu aí uma situação que já mexeu no esporte, mas o sistema está lá. Ninguém falou até agora em fazer outro sistema. Eu não gosto desse sistema, não acredito nesse sistema. Acho... Não acho justo, acho errado. Não acho que os atletas não sabem de nada. Os atletas são empregados, assim, mas sem noção do que fazem, dos seus direitos, eu acho. Sabe? Sim. Eu acho que eu vejo o esporte do Brasil como eu vejo o Brasil. Entendeu? São lá, sei lá, 40 pessoas que decidem a vida do esporte todo, de todos os atletas. que nem aqui lá, o Brasil hoje. São lá os deputados, os senadores que votam para decidir a vida de todos nós. Sabe? Só que eles só visam o interesse deles. Então, acho muito difícil isso dar certo. Nunca deu. Entendeu? Então, por exemplo, vocês acabam uma Olimpíada, que teve o dinheiro que teve, que, poxa, a oportunidade que teve de fazer com que o esporte viesse a ser, sabe? Uma coisa realmente sustentável, uma coisa, sabe? Com uma importância. Aí acaba a Olimpíada, o esporte vai para a luna. Todo aquele dinheiro, não teve nenhum planejamento. Ninguém pensou no esporte de base, ninguém pensou no esporte da escola. Aí é um retrocesso, sabe? Porque se correr... Ninguém viu que podia correr um risco de perder tudo. Aí, assim, eu sinceramente acho que o Brasil tem muita coisa boa, o esporte do Brasil é excelente, os atletas, os profissionais que trabalham no esporte são maravilhosos. Só que, assim, se não realmente não houver uma mudança, a gente vai ficar nessa situação, entendeu como está? Não existe uma política do esporte. Nunca existiu. A política que existe são as confederações, as federações, esses presidentes aí que chegam no poder de uma forma que você não sabe, você não sabe o que eles fizeram, você não sabe a cabeça deles, porque os amigos votam nele, porque ele arranja alguma forma de alguém votar nele. e essa coisa que a gente não entende, entendeu? Eu não gosto disso, não. Acho tudo errado. Eu acho que o esporte, ele é um espelho, ele reflete o Brasil hoje. Entendeu? Ele é só mais um reflexo. Já que para encerrar... Agora eu podia encerrar, assim, acreditando que, poxa, é uma boa oportunidade do Brasil arrumar a casa. Agora, nesse momento. Eu não sei se a gente vai conseguir. Tá bom. Vamos torcer para que consiga. Jaque, queria te pedir um autógrafo. Opa! Meu medo é só levar um toco do atleta, né? O atleta se empolgar. É. Jaque, aqui, ó. Que linda essa bola. Que nada. Muito linda. Pronto. Valeu. Muito obrigado. Eu que agradeço. Ó, quem quiser ganhar essa bola aqui assinada pela Jaque, campeã olímpica, entra amanhã no nosso Instagram que a gente vai mostrar como fazer para participar do sorteio. Jaque, muito obrigado pela entrevista. Você sabe que, aqui no Protagonistas, eu tenho a oportunidade de conversar não só com atletas, mas como pessoas. E conhecer a história a história de vocês. E você há 30 ou 35 anos estava lá brigando contra tudo e contra todos sozinha por aquilo que hoje é quase uma obrigação, o respeito pelo atleta. Parabéns por tudo. Várias vezes. Muito obrigado. Obrigado pela atenção. Vamos sempre, sempre para frente. Valeu. Obrigado, Jaque. E aí, curtiu nossa entrevista? Então, compartilhe com os amigos, se inscrevam no nosso canal e curtam nossas redes sociais. Um grande abraço. Até semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.